Olá, seja muito bem-vindo à rubrica Vida Além Fronteiras, da Real Transfer e Nova Câmbios, duas empresas 100% portuguesas que estão sempre juntas pela economia e o turismo. Já pensou em mudar a sua vida e descobrir novos horizontes fora do seu país? Hoje vamos acompanhar o testemunho da Kelma Luz e do Elvis Gonçalves, um casal que pensou além fronteiras e decidiu expandir o seu negócio do Brasil para Portugal. Focados na aprendizagem e em dar oportunidades de ensino, nasceu uma organização sem fins lucrativos que rapidamente se expandiu. A receptividade por parte dos alunos despertou a necessidade de expandir o sonho do casal e Portugal foi a escolha. A gente já conheceu um pouco o trabalho, já conhecemos um pouco a região, numa das visitas nós vimos o número de brasileiros que moravam em Portugal e vimos a oportunidade de trabalhar com esse público na área da educação. Hoje a nossa empresa tem, além dos cursos profissionalizantes, tem cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento profissional e se encaixavam perfeitamente com a proposta de brasileiros que migraram para Portugal e que precisavam de trabalho. Então, esse projeto materializou-se não só em mais de 18 cidades do nosso estado, como também se materializou a partir da criação da nossa sucursal em Portugal, onde todos os nossos projetos que são desenvolvidos aqui no Brasil também possam chegar aos brasileiros e muitos outros. E aí nós montamos uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, e essa ONG nós continuamos o trabalho, hoje nós temos um trabalho de empreendedorismo e empreendedorismo digital. E a partir dessa ONG foi que nós conversamos, poxa, Kelman, como é que nós vamos ensinar empreendedorismo para as pessoas se nós não somos empreendedores de negócio? Como é que nós vamos fazer? E os dois eram apaixonados por educação, então eu já sei, vamos ir à tecnologia da informação, que nós conseguimos chegar ao número rápido de pessoas e vamos trazer a educação como ali a proposta, de permitir que outras pessoas tivessem acesso à educação de qualidade. Então, a ideia da empresa surgiu a partir dessa organização sem fins lucrativos e as duas hoje são projetos que a gente faz com todo carinho. E não vão parar por aqui. Ambicionam construir ainda mais a sua vida pessoal e profissional em Portugal. Nossa perspectiva de futuro é inaugurarmos brevemente uma nova estrutura, presencial, que tenha a nossa identidade visual, que nós possamos atender o aluno também futuramente fisicamente, tendo esse trato humano e gerenciar realmente nosso negócio de uma forma muito mais presencial e também com esse calor humano que nós sabemos fazer muito bem aqui. Pode acessar através do nosso site, que é o IDET.pt, pode baixar os nossos aplicativos nas lojas de aplicativo ou então entrar em contato através do 930-589-176. Nossa equipe está lá à disposição ou, quem sabe, até acessar o nosso e-mail, que é o diretoria.idete.pt. A história da Kelma e do Elvis também podia ser a sua. Só tem de acreditar que é possível e lutar pelo seu sonho. A Real Transfer e a Nova Câmbios estão prontas para o ajudar. Somos uma empresa de câmbios e transferências com atendimento 24 horas através do nosso site e aplicativo, com serviços de elevada qualidade e uma ótima relação custo-benefício. Real Transfer e Nova Câmbios, sempre ao seu lado. Real Transfer e Nova Câmbios Real Transfer e Nova Câmbios Real Transfer e Nova Câmbios